Olha só, nós falamos aqui da Policlínica de Atendimento Médico, que está passando por reforma, fica aqui no bairro Seriema. Lá atrás fica o Complexo Municipal de Saúde. Alguns serviços, como pequenas cirurgias e curativos, foram transferidos para o Complexo Municipal de Saúde, enquanto a reforma e a adequação do PAN é realizada. Outros serviços também mudaram de lugar por conta aqui da reforma. Esta reforma da Policlínica de Atendimento Médico que está sendo realizada começou no dia 11 de dezembro e segue até o próximo dia 10 de fevereiro. O prazo de duração aí é 60 dias e a obra vai ser entregue dentro do prazo. Está custando aos cofres municipais, inclusive essa reforma está sendo realizada com recursos próprios do município, R$ 194.275. Lembrando que alguns serviços mudaram de lugar, por exemplo, cartão do SUS e TFD e coordenação de regulação estão funcionando agora no antigo prédio da Secretaria Municipal de Saúde, ali na rua Arão Reis 777, no centro de Caxias. Cartão do SUS e regulação funcionam das 7 às 17 horas, TFD, que é tratamento fora de domicílio, das 8 às 14 horas. Consultas de especialidades médicas e eletrocardiograma estão funcionando no centro especializado de reabilitação que funciona ali também bem próximo, bem ao lado do antigo prédio da Secretaria Municipal de Saúde, na rua Alfredo Beleza, número 12, no centro de Caxias, ao lado do antigo prédio da Secretaria de Saúde, que é o centro de reabilitação de Caxias. Consultas oftalmológicas estão sendo realizadas na Cline Med, na rua Benedito Leite, número 807, no centro de Caxias, enquanto a reforma é realizada aqui. E também as perícias médicas estão sendo realizadas, as marcações, na sala de auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na rua 1º de Agosto, no centro de Caxias. Aqui a gente vê o valor da obra, olha só, Prefeitura Municipal de Caxias, aí, R$ 194.275 será entregue dentro do prazo, dia 10 de fevereiro, o PAN já deve estar funcionando novamente aqui, reformado, ampliado, readequado, muitas salas foram readequadas, receberam novos banheiros, enfim, um pool de serviços para a população de Caxias. Obrigado.